E ontem foi o Dia Mundial dos Correios, hoje, aqui na praia, a efeméride foi recordada com uma mesa redonda que abordou a logística, as oportunidades, os desafios e as ameaças deste negócio. O Ministro das Comunidades foi convidado dos Correios de Cabo Verde para presidir a abertura da mesa redonda em comemoração ao Dia Mundial dos Correios, assinalado na tarde desta segunda-feira na cidade da praia. Uma mesa redonda que ative como tema a logística em transição, oportunidades, desafios e ameaças do setor em Cabo Verde e no mundo. Tema oportuno, diz Jorge Santos, porque desde 2020, os Correios de Cabo Verde adotaram um plano estratégico de desenvolvimento para fazer face aos desafios. O seu primeiro desafio é a transição, é digital, mas também a inovação. Nessa era em que nós estamos, do e-commerce, do comércio digital, mas também da desburocratização e desmaterialização de tudo o que seja procedimento de transferência, sejam de valores, sejam de encomendas, sejam de postais, sejam de cartas. Mas porquê a presença do Ministro das Comunidades nesta mesa redonda, ao invés de um outro governante? Santos responde. É porque o maior mercado dos Correios de Cabo Verde é a nossa grande diáspora. Portanto, é a ligação do país e das ilhas com a nossa diáspora, sempre foi, e ainda é. Não só porque os Correios apresentam como um dos principais e maiores transitares nacionais, não só em termos de valores, mas também de bens, e como tal, os Correios estão preparando para essa nova era de gestão de pequenas encomendas. Portanto, aqui é um grande mercado, que existe e que é um mercado internacional, e o que nós verificamos é que a nossa diáspora cada vez mais está mais ligada, está mais participante em todo o processo de desenvolvimento, não só com remessas de valores financeiros, mas também com encomendas, e para o país mostrando a solidariedade que a diáspora sempre teve. Solidariedade uma vez mais manifestada nestes períodos difíceis em que vivemos, sublinha Jorge Santos. Das crises e da pandemia, mas a diáspora é um grande mercado para os Correios de Cabo Verde. E é nesse quadro que os Correios, nessa era da modernização, da transição digital e da inovação, querem discutir e como se posicionar no mercado caboverdiano. Esta mesa redonda teve como conferencistas o presidente da Câmara do Comércio de Sota Vento e o CEO Oligargo de Portugal.